Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, recebi essas plantas de presente do Rogério, lá dos suculentos do Brasil, né? Suculentas importadas. E, gente, eu vou preparar essas plantas pra plantar. Elas já poderiam ser plantadas, né? Mas eu terei que fazer toda uma adaptação. Mas antes disso, eu vou cortar essa parte seca que tá aqui, sabe, gente? Já tá começando a querer sair raiz, mas eu quero plantar o caule limpo, sem ter nada de seco. São suculentas importadas, né? E é bom a gente cortar pra ver se tem fungo, alguma coisa que a gente só veria dentro do miolo, né? Aqui do caule, o miolinho do caule, a partezinha ali. Ó, não tem, se teve, já secou, tá vendo? Mas é importante a gente cortar. Eu vou deixar cicatrizar, né? Esse daqui é o Make One. E depois eu vou plantar. Rudolph, né? O Havoy de Rudolph tá com uma parte linhosinha aqui. Eu vou cortar também, né? Eu vou tirar todo esse excesso de raiz aqui. E depois secar e vou plantar. Olha, o Lavin Rose, coisa mais linda, esse Havoy de gente, também é a mesma coisa. Quem não quiser cortar planta assim que chega, não corta, tá? Mas eu gosto de cortar, gosto de me certificar que vai ficar sem as raízes velhas. Esse daqui, gente, a Prada, tá com raízes novas, mas mesmo assim eu vou tirar tudo isso aqui de raiz, tá? Eu vou deixar só a partezinha ali mesmo, sem a partezinha seca. Ó, o Garcia eu vou fazer a mesma coisa, eu vou tirar. Essas plantas chegaram pra mim na segunda-feira, ficaram sete dias na caixa, ainda estão com cor, né? E agora, hoje é quarta-feira, eu vou esperar a cicatrizar pra depois eu plantar. Ó, eu vou começar a fazer a adaptação, porque essas plantas são importadas, então a minha adaptação será um pouquinho no sol todos os dias, tá? Sozinho da manhã ou sol da tarde. Não pode colocar diretamente, deixar, porque dá problema, tá? Queima. Marcel, a colônia de Marcel, gente, eu vou ter que desfazer essa colônia, tá? Não dá pra plantar ela assim. Eu vou entrar aqui, né? E vou tirar a primeira, vou tirar as folhinhas. A Ana disse pra mim que o primeiro bebê de Marcel que ela conseguiu, né, da matriz, demorou um ano e meio pra crescer. Ó, gente, vai dar vários, né? Aí eu planto tudo junto pra fazer um vasinho de Marcel. Nossa, essas plantas importadas, gente, elas parecem uma joia, né? É muito bonito. Nossa Senhora, que coisa mais linda. Tudo bebê lateral, gente, vocês estão vendo? Essa Marcel aqui será maravilhosa pra gente tirar a saia dela, né? Tirar as folhinhas pra fazer vários bebês. Samei, é linda demais. Imagina esse daqui no inverno, gente, que coisa mais linda. Estressada, deve ficar maravilhosa. Bom, a arvorezinha aqui da Suion Varegata, eu vou plantar essa arvorezinha assim mesmo, tá? Pra ela dar uma recuperada. Eu ia desmembrar aqui, ó, e fazer duas arvoreta, né? Mas eu vou deixar assim, ela inteira. E vou ver o que que eu faço. Vou plantar e depois na hora que ela tiver pega, aí eu tiro as mudinhas, né? Porque ela estiolou na caixa, gente. Imagina a cor que deveria estar essa planta. Mas é isso. Agora é esperar secar. Eu vou deixar na estufa, numa parte onde pega só o solzinho da manhã. Vou deixar lá e depois eu vou plantar. Legal, né? Agora vamos pro outro conteúdo do vídeo. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vocês viram, né, que eu gravei um vídeo ontem. Eu vou emendar com esse daqui, né? Vocês vão ver emendado. Que eu estava cortando as equeberas agavoides que eu ganhei do Rogério Suculentes Brasil. Gente, que presente simbólico. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Nunca imaginei pegar plantas raras, tão raras assim na minha mão. E só tenho a agradecer que Deus multiplique muito na vida dele e de todos os seus familiares. Gente, ó, minha gratidão a vocês também que têm acompanhado o canal, têm deixado like nos vídeos, têm compartilhado. A vocês, meus novos inscritos, né? Muito obrigada mesmo, gente. Muito obrigada mesmo. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai bater a meta dos 40 mil, né? Reinscritos. Então, por favor, se você não é inscrito nesse canal, inscrita, já se inscreva pra ajudar a Elisa aí, né? A trazer mais conteúdos pra vocês aqui. É uma satisfação sempre estar aqui com vocês. Meu muito obrigada de coração. Ó, no vídeo de hoje, eu vou cortar as arvoretas que não tá dando mais sustentação, tá, gente? Elas estão nos copos. Os copos já foram pro beleléu e, assim, tá difícil o manuseio, tá caindo toda hora. E não tem jeito, tá, gente? Eu sei que muitas pessoas gostam de planta assim. Eu também adoro. Eu confesso que eu tô com um pouquinho de dorzinha no coração de cortar essa linda dessa Ekeverema moca, tá? A mandala citros. Mas, gente, ó, ela tá muito maior que o copo. Ela cai toda hora e isso tem trazido dificuldade. Porque cai em cima das plantas, tem que vir, fica pegando, coloca no lugar, tomba de novo, vai regar, tomba de novo. E eu vou ter que cortar, infelizmente, tá? Mas, elas são plantas, propriamente ditas, que vão virar novamente arvoretas. Então, eu tenho certeza que, no futuro próximo, teremos novas arvoretas. Arvoreta. Ó, estamos na lua minguante, mas quando é corte de emergência, assim, e eu preciso fazer, né? Eu vou e corto. Bom, se bem que essa daqui eu posso estar aproveitando, né? Eu já ia cortar inteiro pra descartar o caule. Mas, não, eu vou aproveitar, tá, gente? Eu vou deixar aqui a plantinha, né? Vou tirar a folhinha pro caule continuar fazendo a fotossíntese dele, né? E eu vou aproveitar esse caule aqui. Embora seja um caule velho, um caule mais grosso, mas quem sabe, né? Eu trazendo uma adubação aqui pra ele, ele vai conseguir dar os bebês. Ó, muitas das plantas que eu descartei, gente, são plantas que teriam que fazer toda uma renovação. Tanto substrato quanto adubação e tudo mais. Quando a gente está trabalhando com plantas, quando a gente está produzindo plantas pra venda, gente, tem planta que já não tem mais procura. Então, a gente tem que fazer essa eliminação do que a gente não consegue acomodar dentro da estufa. Porque o que eu consegui acomodar de planta simples, de planta que eu não quero desfazer, tá nessa bancada inteira aqui e num pedaço da outra. Mas, tem coisa, gente, que infelizmente é inevitável. Dói no coração ter que fazer uma coisa dessa, mas é necessário. Grandes produtores, a gente vê vídeo aí do pessoal pegando planta mesmo, plantas que a gente jamais jogaria fora. Eles fazem todo um caminhão, assim, descarta tudo, gente. É igual quando acontece nesses supermercados, né, que as plantas não vendem e tal. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que pegam essas plantas, descartam tudo, jogam tudo fora. Enfim. Mas, no meu caso, muitos dos caules, eles estavam muito secos, eles não tinham como recuperar. Muitos dos caules também tinham alguns com pulgões, porque ficou sem cuidado, ficou sem eu passar do dia de top, né, a cada 15, 20 dias, porque não dá tempo. Quando a gente tá numa produção, o tempo da gente tá mais focado lá pro trabalho e a parte da coleção fica mais abandonada. Então, ó, a gente tem que fazer essas escolhas, tá, gente? Olha isso daqui, gente, chocolate Soudier, lindo, né? É o calanco e tomentosa, maravilhoso. E, assim, gente, eu entendo que vocês falaram pra mim pegar as plantas, colocar lá fora pra alguém levar, gente. O pessoal daqui não tá levando nem planta que, assim, planta bonita. Vocês viram o vídeo que eu mostrei, né, samambaia, antúrio, 11 horas, né? Plantas, assim, que estavam exuberantes. Ficou dois dias ali na calçada do vizinho, de frente pra casa. Ninguém pegava, ninguém pegou roseira, mais planta e mais planta. Tinha até erva medicinal. Gente, eu que peguei algumas pra mim cuidar, pra me salvar. Agora, imagina que eles iam passar ali e ia pegar copo quebrado com caule. A gente fala pra deixar, assim, na esquina que alguém pega, mas é quando a gente conhece, a gente sabe que dá pra salvar, né, determinada planta, que vai acontecer brotação, que se a gente cuidar mais, quem não sabe, quem não importa muito com planta, jamais vai pegar caule sem a planta em cima, em copo totalmente quebrada, assim. Gente, isso é ilusão, tá? Não pega. Então, por isso, nem adianta a gente perder o nosso tempo em colocar a planta. E quando eu faço doação de planta, a gente já fez muita doação de planta, já doei muita folha de planta também, tem que levar na casa da pessoa, que a pessoa não vem buscar, nem pede pra ninguém buscar. E, assim, tudo gera um gasto, né? Então, na tentativa de economizar também, a gente nem acaba oferecendo nem nada. Então, é assim, tá, gente? Hoje em dia, as pessoas querem, mas não querem ter o trabalho nem de vir buscar. Então, é complicado. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido os meus motivos aí. Eu sei que é complicado entender isso, mas quem trabalha com planta entende. Quem não trabalha e só quer ter na coleção, não vai entender esse tipo de atitude. Mas é necessário. Ó, Pink Grafite, se eu não me engano, o nome dessa planta, a gente é uma variegata. Eu não lembro mais. Se eu estiver falando a identificação errada, vocês me perdoem, tá? Essa daqui dá pra aproveitar a caule e é uma planta que dá muito beber também. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou estar cortando aqui, mas eu preciso mostrar pra vocês, né? Vocês gostam de ver. Ó, vai cair, não tem problema, não vai machucar a planta. E depois eu pego. Tá caindo na bancada, tá, gente? Não tá machucando. É só porque eu não quero baixar a câmera aqui que eu quero mostrar pra vocês assim, fazendo assim. Ó. E aí depois eu vou fazer uma adubação nesse caule aqui, gente. Pra que ele venha cada vez mais, né? Bebês. E também, gente, muitas das vezes eu não tô podendo aproveitar a caule das plantas simples porque eu tenho planta que eu comprei que eu não fiz o corte ainda. Eu não vou ter onde colocar esses caules. Porque vocês viram, né? Embaixo da minha bancada inteira tá repleta de caule porque não tem onde colocar caule na primeira bancada aqui. Gente, bancada de 7 metros e meio. Só de caule. E mais a... É... Embaixo também de caule. Não tem onde pôr. E exige um cuidado, gente. Sério mesmo. Os caules pra... Pra ter bebê a gente tem que ficar fazendo a rega. É... Diariamente ou dia sim, dia não. A gente tem que adubar caule por caule. Então, é meio complicado. E sobre plantas simples, gente, ó. Já levei plantas simples lá pra Creuza. Algumas vezes. Várias acabou perdendo porque não tem saída, né? É... O pessoal não quer mais comprar essas plantas assim. Eles querem coisas novas. Tanto é que quando vai planta nova... É... Praticamente nem dá, sabe? É... Fica faltando. Aí tem que esperar eu produzir novamente pra ter. E... Perde essas plantas. Porque como é... Quando é planta muito simples, coloniazinha, planta pequena. Essas plantas exigem também um baita de um cuidado. Muitas das vezes a Creuza não tem espaço lá também pra ficar acomodando essas plantas lá, tá, gente? Porque quando eu vou levar, eu levo de 300 a 400 plantas de uma vez só. Então, tipo assim, é muita coisa. E lá não tem muito espaço também. Como aqui não tá tendo muito espaço. Então, a gente tem que selecionar, né? O que vai tá saindo. Porque é trabalho. Tanto o trabalho dela quanto o trabalho meu. Então, a gente tem que ficar selecionando, né? O que vai ter saído. O que não tem. E... E trazendo de volta o que foi pra lá, né? E ninguém comprou. E eu trouxe pra cá de volta. E montei a minha bancada. E agora faz parte da minha coleção. Não vou levar pra lá de volta. O que ficou de plantinha simples lá. Eu pedi pra ela fazer kit. Pedi pra ela cortar. Pedi pra ela despachar pra vocês aí. Então, vocês entrem em contato com ela e veem o que ela tem. Porque, sinceramente, nem eu sei mais o que eu tenho lá de planta pequena. Sem olhar nas marcações, né? De plantas... Dessas plantinhas. Enfim, gente. É muita planta. Muita plantinha. É muita coisa que uma pessoa só dá conta. Não é reclamação. Porque, graças a Deus, não sou de reclamar. Quando a gente reclama, a gente tá dando ré, né? A gente tá andando pra trás. Mas é uma constatação. Ó. Rombophilum Nelly. O Rombophilum, gente. Ele tá precisando passar por um corte. Virou uma arvoreta, né? Eu poderia vir cortar ele aqui. Mas eu vou cortar é tudo. Porque eu quero fazer uma bacia bem grande dele. Faz tempo que essa planta não passa por um renovo, né? Por um... Uma boa plantação aí. Por um bom substrato. Tá aqui há muito tempo, gente. Vocês imaginam? Tá aqui há mais de dois anos pra formar essa... Essa arvorezinha aqui. Agora eu venho cortar a árvore, né? Porque não tem como. Eu replantar essa árvore. Porque eu tô achando ele meio seco. Então... Eu acho que ele tá precisando de um substrato novo. E nada melhor do que começar tudo de novo, gente. Pra formar novas árvores, né? E a natureza é perfeita, gente. A natureza é perfeita. Aí uma amadinha comentou aqui. Até fixei o comentário dela. Que nem parece que sou eu que falo que amo as plantas. Que tô fazendo isso com as plantas. Bom, gente. Vocês devem imaginar, né? Como que a minha vida deu um giro de 360 graus. Nesses últimos meses. O tanto de empenho e esforço que eu tenho me dedicado. Pra levar plantas até vocês, né? Pra conseguir levar essas plantas até a Creuza. Pra chegar até vocês. Pra produzir essas plantas. Eu tô muito empenhada, tá, gente? Muito empenhada mesmo. E infelizmente, pra eu dar conta disso tudo. Eu tenho que pesar na balança. O que vai vender, o que não vai vender. O que é satisfatório, o que não é. Porque a partir do momento que vira negócio. Que vira uma fonte de renda. A gente tem que colocar aquilo que tem saída. Porque não adianta eu encher a bancada da Creuza lá. Essas plantas não saírem. Ela ter que ficar gastando lá também. Porque, gente, tudo gera gasto. Eu tenho um gasto enorme aqui com as minhas plantas. Porque eu cuido muito delas. Acho até que exagero um pouco. Nos cuidados, né? Eu gasto muito com elas. Eu gasto com substrato. Eu gasto com adubação. Eu gasto com cálcio. Eu gasto com várias outras coisas. Inseticida, né? Que a gente tem que passar. De vez em quando tem que aplicar fungicida. E tudo mais. Gente, não dá. Não dá pra levar. Só deixar lá enchendo a bancada. Ela gasta água pra regar todas as minhas plantas. Ficar tendo custo lá pra ela. E aqui é a mesma coisa. Ficar tendo custo aqui pra mim. De algo que não vai sair, né? Só pra... Porque eu tô com dó da planta. Da planta velha. Da planta que não produz mais. Da planta que já tá pedindo socorro. Já era pra ter jogado fora faz tempo. Que assim, gente. Não tem mais o que fazer com a planta. A não ser ter que mexer muito. Ter que ficar renovando tudo. Ó. Você acha mesmo? Um grande produtor de mercado. Pegar uma planta assim. O que ele vai fazer? Ele vai jogar fora. Ele vai descartar. Ele não precisa disso mais. Ele vai se empenhar naquilo que tá tendo saída. Então. É por isso que eu tô descartando. Tô pesando na balança, né? E tô descartando. Porque não tem mais o que fazer. Infelizmente é triste. É triste sim. Claro que é. Mas fazer o que, né? Agora eu tenho que optar. Ou eu levo meu trabalho a sério, né? Igual eu tô levando desde o dia que eu comecei. Desde o dia que eu fiz essa... Essa produção. Que a gente investiu. A gente alugou esse local até mais caro do que o de lá da outra casa, né? A gente investiu. A gente gastou muito nessas estufas. A gente investiu em matriz. A gente ficou assim, ó. Com os bolsos pelados, gente. Mas a gente fez porque... Vocês sempre pediam pra mim, né? Ah, eles vendem suas plantas. E eu não queria vender. E gente, a Jodilog é um quarteirão aqui de casa. A Jodilog é na rua de cima. Sabe? Mas eu não consigo produzir e enviar. Alguma coisa vai ficar ruim no meio do caminho. Então, eu tenho que optar. Aí eu optei por produção. Porque é o que eu sempre gostei mesmo, realmente, de fazer. E eu tô sempre tentando trazer o melhor aqui. Dar o meu melhor sempre. Mas nem sempre esse meu melhor será o melhor pra pessoas. Será o melhor pra vocês, meus amadinhos que me assistem aí. Nem sempre eu terei a compreensão de vocês. E isso é super comum. É super normal. Não estou julgando jamais. Eu compreendo. E eu não acho ruim vocês falarem pra mim. Por que isso? Por que aquilo? Mas eu tenho que explicar pra vocês os meus pontos de vista. Pra que vocês possam entender determinadas atitudes. Então, por isso, gente. São opções que, infelizmente, a gente tem que tomar na nossa vida. Decisões e opções. Inclusive, tá aqui, ó. Uma decisão difícil pra mim. Ai, meu Deus. Como eu amo essa planta desse jeito que ela tá aqui, gente. Mas não tem o que fazer. Não tem. Infelizmente, eu vou ter que cortar essa planta. E, gente, eu tô ficando emocionada. Porque eu não queria cortar essa planta. Eu não queria. Mas esse caule tá velho. Tá muito velho. E não tem opção. Se eu deixar aqui, essa planta, ela vai acabar definhando. Ela vai acabar morrendo. Então, entre eu perder a planta e eu salvar e começar de novo a ter essa arvoreta. Eu vou ter que cortar. Gente, perdão. Mas é porque faz uns três anos ou mais que eu tenho essa planta. E eu nunca pensei que eu fosse cortar ela, sabe? Eu sempre pensei que eu ia conseguir manter ela assim. Eu gosto dela assim, sabe? Eu gosto dela desse jeito. Mas não dá. Eu vou ter que cortar. Já passou da hora de eu fazer isso, né? Os caulezinhos, eles estão secando. Nossa, gente. É uma coisa que... Não tem. Não tem jeito. Vamos lá. Perdão, meu amor. Ai, gente. Enfim. Olha. Tá arrancado aqui desde a outra casa. Ó pra vocês verem. Ela emitiu umas raizinhas, mas não sai do lugar. O caule tá lenhoso. Quando o caule tá assim, ele já não é mais satisfatório pra brotação. Quando o caule tá muito grosso também, não dá muitos bebês, tá? E essa Bembades, gente, foi a minha primeira planta vinda lá da Bahia. Essa planta era um sonho pra mim, sabe? Quando eu consegui... Gente, eu pulei igual criança. De alegria, sabe? Então eu tenho muito agradecimento. As primeiras plantas que eu consegui. Na época era uma planta muito rara. E a gente não tinha essas plantas na coleção, né? Então quando eu recebi essa planta na troca... Ai, gente. Eu fiquei extremamente feliz. Vocês não tem noção como eu fiquei feliz quando eu recebi essa planta. E hoje esse ciclo se encerrou três anos após. Ou até mais, gente. Preciso ver nas minhas postagens. Porque eu postava tudo na rede vizinha. Hoje não tô assídua mais na rede vizinha. Eu tô tomando conta só aqui do YouTube, né? Tô só aqui com vocês. De vez em quando eu apareço por lá, mas é muito de vez em quando mesmo. Minha saúde mental agradece ficar longe de algumas redes, tá, gente? Porque vocês sabem que eu tive problema, né? Ainda tenho. Tomo minha medicação, tudo. Enfim. Mas o ciclo do Bem Bades Fofinho Arvoreta se encerrou hoje. E, infelizmente, né? Infelizmente, eu vou cortar. Mas, felizmente, ele será renovado. Ele terá uma vida nova, um substrato novo. E eu vou plantar tudo junto pra virar uma arvoreta perfeita, como uma simetria maravilhosa. Ó, gente. Já tava murchando. Vixi, ó. Eu vou tirar aqui. Que, ó, esse substrato, gente, ele já nem... Gente, como essa planta tá viva aqui, meu Deus. Olha só isso. O musgo secou. Ficou até branco. As raízes já estão secas. A planta estava sendo mantida aqui, eu acho que só pra embelezamento. Mas já não estava bom pra ela, né, coitada? Então, a gente tem que fazer essas escolhas. Outra escolha difícil pra mim é a Margaret Happin. Eu tô na dúvida, gente. Não sei se eu corto, se eu não corto. Mas essa coitada dessa Margaret Happin também é uma planta de três anos no copo. O copo aguentava, gente. Aguentava. Mas essa daqui... Essa daqui tá tão linda também. É difícil tomar essas decisões, sabe? Decisões, decisões e decisões. Anos cultivando essa planta aqui pra chegar nesse porte aqui de arvoreta. Mas a planta tá desproporcional, gente. Se vocês olharem, o caule tá muito lenhoso aqui. Ele tá muito grande. Ele já começa a querer secar. Ó. Ele tá até com musgo aqui, ó. Com lodo, né? O lodo que a gente chama. E... Eu nunca pensei que eu fosse cortar essa planta também, gente. Mas... Chegou a hora que a gente tem que renovar. É igual cabelo, gente. De vez em quando a gente tem que cortar. Igual unhas. De vez em quando a gente tem que cortar. Vamos renovar, né? Vamos renovar. Vamos renovar. Nem eu tô me conhecendo, igual vocês falaram aí no comentário. Que não parece ser eu. Pois é. Decisões. Decisões difíceis. Mas apenas decisões. Enquanto eu corto aqui, gente, eu vou recitar pra vocês uma coisa que eu aprendi quando eu tinha 11 anos de idade. E eu gosto muito desse poeminha. E eu nunca esqueci dele, sabe? Eu acho ele bem legal. Vamos ver o que vocês vão achar. Era meia-noite. O sol queimava. Queimava gelo. E um velho jovem, sentado em pé, no banco de pedra, feito de madeira, calado lá, observava as ondas de um rio que havia secado. E dizia, o mundo é uma esfera redonda, de forma quadrada, que gira em torno de tudo e em volta do nada. Ai... Renovação. Margareth Happen é um sonho, gente. Margareth Happen é uma das minhas plantas favoritas, das primeiras compactas que eu tive. E é uma planta que eu adoro, que eu gosto muito. Inclusive, fiquei tão feliz de saber que eu tinha mudas ali nas minhas rosas, né? Vocês lembram que eu tirei? Já plantei tudo também. Se Deus quiser, vai ter mudas. A Margareth, ela é perfeita de linda. No início, eu tive muita dificuldade com ela, tá? Porque ela mela. Só que quando ela pega pra ir pra frente também, ela vai, tá? Mas ela vai muito pra frente. E o único jeito que eu consegui de cultivar essa planta, gente, foi num mococa orgânico. Mococa substrato orgânico, né? Com carvão em medidas iguais. E, gente, eu mudei, tá? Eu não vou mais usar o esterco de galinha, né? O esterco de gado nas suculentas. Pra ver se eu consigo dar uma rustificada no cultivo. Pra ver se eu consigo diminuir um pouco o crescimento delas. Porque esses adubos orgânicos, eles têm muita ureia. Eles são uma fonte grande de nitrogênio. Então, as plantas crescem exponencialmente, né? E eu preciso que as plantas se compactem mais. Que elas fiquem mais compactas. Então, eu voltei pro meu substrato mococa orgânico, né? Mas o carvão também... Eu tô acrescentando agora um pouco de perlita e um pouco de casca de arroz carbonizada. E um pouquinho de terra vermelha, né? Porque a terra vermelha é riquíssima em ferro. Por isso que ela tem essa cor. Ela é uma terra muito boa, gente. Muito boa. Não tem nem o que reclamar da terra. Mas as plantas crescem muito. E no presente momento, não tá sendo bom elas crescerem muito. Porque aí, quando elas crescem muito, elas ficam umas folhas muito terras. Elas quebram na viagem daqui pra lá, pra Monte Santo de Minas. Elas crescem demais. Às vezes, atrasam as verrugas das plantas que precisam de verruga. Então, por isso, eu tô voltando para o meu substrato de antes, né? Agregando a casca de arroz carbonizada e a perlita. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de usar a terra vermelha. Eu vou continuar usando. Mas não, né? Na proporção que eu tava usando. Um para um. Eu vou diminuir e acrescentar mais o substrato. Porque o substrato, ele tem turfa. Ele tem casca de pinos triturada. E ele tem carvão. Então, esse equilíbrio nesse substrato proporciona plantas que não crescem muito. E se eu retirar o esterco também, elas vão diminuir o crescimento. Porque vocês viram ali as suculentas das hastes florais que estavam no tamanho de pote 11 e pote 13. Por conta da terra vermelha, por conta do esterco. Então, não é satisfatório pra venda. Pra venda, eu preciso que elas fiquem mais rústicas assim, ó. Como a onshlow. Embora, graças a Deus, ninguém tenha reclamado do tamanho das minhas plantas, tá, gente? Mas é uma observação que eu tenho feito aqui. Que as plantas estão crescendo muito. E elas crescem e logo precisam de um corte. E eu não tô podendo mais cortar tanta planta. Eu vou ter que fazer uma eliminação no que eu já tenho aqui, né? Pra eu começar a cortar planta que nem nunca tem vir um corte aqui na minha coleção. Plantas novatas que não passaram por corte. Bom, eu acho que de arvoreta acabou, né? As arvoretas... Não, ainda tem uma ali. Deixa eu pegar, gente. Nossa, meu Deus, meu coração. Vixe Maria. Uma nada. Tem um tanto. Haja substrato pra Dona Elis plantar isso tudo, hein? Vamos pra Blue Apple, né? A Blue Apple, gente, ela... É uma planta linda. No inverno, ela fica com as bordas todas rosas. Ela dá uma flor linda. A Blue Apple... Eu não vou cortar deixando folha. Porque esse processo demora um pouquinho, né? E o vídeo tá bem longo. Tentando fazer vídeos mais curtos. Mas, gente, vídeo explicativo. Eu não consigo fazer curto, curto, sabe? Eu costumei a fazer vídeo grande, conversando com vocês. Eu tô tendo dificuldade pra reduzir o tamanho dos vídeos. Ó. Vamos cortar, né? Vamos cortar. Hoje eu tenho tanta planta pra plantar, gente. Ontem eu plantei até as nove da noite. Eu fiz um combinadinho com o meu marido. De entrar às nove todos os dias. Pra que a gente possa estar indo dormir no máximo até as onze. Pra acordar às seis da manhã. É... Esse combinadinho... Aí a hora que dá o horário, ele já me chama ali. Porque se deixar, eu fico, gente. Eu fico e fico e fico. E não quero nem saber de vir pra dentro. Quero plantar. Eu quero plantar tudo que eu tenho pra plantar, gente. É muita coisa. Graças a Deus. Ó. Snow White. Nossa, Deus. Virou uma coisona aqui de árvore? Olha isso, gente. Meu Deus. Eu vou plantar na cuia. Eu comprei cuia também. E eu quero plantar pra que ela fique assim na cuia. Que aí eu posso pendurar e não vai ficar caindo em cima das outras plantas, né? Snow White, essa planta é muito linda. Eu queria muito essa planta. Quando eu consegui, fiquei muito feliz. É uma planta que não sei nem se tá vendendo ainda, gente. Tomei por fora de venda ultimamente. Não tenho olhado nada. Não dá tempo. Não dá tempo pra nada. Se vocês perceberem, faz dias que nem um esmalte na unha eu consigo passar. Tive até que cortar as minhas unhas, né? Quebrei essa daqui no toco mesmo. Nossa, mas doeu, gente. Socorro. E não tô tendo tempo pra nada, nem pra pintar a minha própria unha. Ó. Que fofinho, gente. Brota por folha. Então, as folhinhas eu vou colocar, né? Vou virar essa plaquinha aqui que tá ao contrário. Vou adubar esse caule. Regar bastante pra que possa brotar bastante. A próxima que eu vou cortar aqui é... Esse aqui foi um reaproveitamento que eu fiz com vocês. Não sei se vocês vão lembrar. Bom, não lembro também se eu fiz no vídeo, né? Se foi essa planta que eu plantei. Mas eu fiz um vídeo aí de recicláveis. Eu não sei se essa daqui tá na lista. Mas, ó. Aquelas canequinhas medidoras, né? Jarrinha medidora. Eu não quis jogar fora. Então, eu fui lá, furei tudo ela. E plantei a dáguida. A dáguida, ela é muito maravilhosa, né, gente? Ela se parece um pouco com a Dark Vader. Só que ela é verde. Ela é verde o máximo que ela fica é um pouco amarelada. E tá difícil cortar aqui, hein? Essa daqui eu vou aproveitar o caule. Ela também dá muito bebê. Tem a rumba também. A rumba eu nem cheguei a comprar. Ela é bem parecida com... Com essa daqui, gente. Com a dáguida, só que ela é marrom. Um marronzinho. A rumba. Ó, vamos cortar aqui, né? Gente do céu. Mais dá muda essa dáguida. Eu tenho uma bacinha dela ali que eu cortei. Acho que deu uns 20 bebê. Plantinha fofa também. Estão gostando do vídeo? Diz que sim, por favor. Comenta bastante aí pra ajudar a Elisa aqui no engajamento. Pro YouTube distribuir o vídeo. No vídeo de descarte vocês estão comentando bastante. O YouTube tá falando que mais pessoas estão interagindo com o meu vídeo. ajudando a aumentar o alcance dele. Isso é muito satisfatório. Gente, nós youtubers, a gente precisa que vocês nos ajudem. Com toda a gentileza do mundo. Curtindo os vídeos, né? Compartilhando. Deixando um emoji aí, se não quiser comentar, né? Pode escrever qualquer coisa aí. Um coraçãozinho. Um boa tarde. Um bom dia. Um boa noite. E depois eu quero fazer um vídeo pra vocês mostrando as arvoretas de caule que eu tenho ali, gente. Elas viram arvoreta de tanto bebê que dá no caule, né? Eu consigo ter umas arvoretas bem fofinhas. Eu quero mostrar pra vocês depois. Vou mostrar só uma pra vocês agora. Pra vocês verem do que eu tô falando. Que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Ó, vou adubar a dáguida pra gente ter mais bebês. Deixa eu pegar ali pra vocês verem as arvoretas. Né? Ó, vou mostrar duas, tá? Que tá em formato de arvoreta. Deu tanto bebê? Ó. Aqui é o híbrido de Paula. Tá, gente? O híbrido de Paula deu muito bebê no caule. Aí eu fiz aquele processo de tirar as folhas, né? Cortar a energia que vai pra folha pra energia ficar focada no bebê. Que eu já ensinei vocês aqui no canal. E aqui, gente, é a Derenberg versus Lola. Olha isso, gente! Quanto bebê que deu nesse caule. Muito bebezinho, né? Logo a gente já pode tirar. Tentar um reaproveitamento. Ou simplesmente tirar os bebês aqui e pronto, né? Deu bastante. Nossa, tem vários ali. Eu quero fazer um vídeo só sobre pra mostrar pra vocês. Que eu sei que vocês gostam, né? De ver. Aqui, ó. Foi tão generoso que deu bebê até aqui no fundinho do caule, ó. Deu bebê aqui. Bebê em cima. E vamos que vamos. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse, né? Cortando as arvoretas. Eu não sei se eu tenho mais arvoreta. Ah, eu devo ter com certeza arvoreta demais por ali. Mas depois eu faço um novo vídeo, se tiver mais, né? Por enquanto foi as de emergência mesmo. Que tava caindo aqui tudo. E tava difícil. Tem essa daqui também, que é uma planta que desapareceu. A gente nem ouve mais falar, gente. Olha isso aqui. É a Vambrim. Vocês têm ouvido falar? Eu vou aproveitar, vou cortar aqui com vocês a Vambrim. Porque eu quero renovar ela. Nossa, tá duro. Vixi. Essa planta é linda, tá, gente? É maravilhosa. Olha lá, ó. O caule já nem presta mais. Não tem como salvar isso daqui, gente. O caule tá até preto, já. É muito velho. Uma planta muito velha aqui no meu cultivo. Eu lembro que eu comprei no site Lovely. Lovely, se eu não me engano, fechou o site, gente. Fiquei bem triste. Porque eu adorava comprar lá. Não existe mais, né? Enfim, muitas pessoas desistiram da venda das suculentas. De cultivar suculentas. Decisões, né, gente? Decisões. Nada mais do que decisões. E a gente tem que compreender. Porque a gente não tá na pele da outra pessoa pra ver o que ela tá sentindo. O que ela tá passando, né? Enfim. Ó. Caulezinho, gente. Olha isso aqui. Ó como que dá bebê. Eu falo pra vocês. Dá muito bebê. É um caulezinho de nada. Cheinho de bebê. Olha isso. Essa daqui, eu não sei se é a mandragoriana. Acho que é a mandragoriana, se não for a venezuelana. Então é isso. Um beijo pra vocês que me assistem. Meus seguidores amadinhos, minhas amadinhas, meus amores e minhas amoras. Fiquem todos com Deus. Que Deus retribua pra vocês toda a generosidade que vocês têm aqui com o canal. Que vocês me ajudam. Que vocês querem ver o canal crescer. Você que, mesmo que você não goste do vídeo, você vai lá e deixa o seu like. Porque você sabe que isso é importante. Isso vai fazer o vídeo subir. Você que, mesmo que não goste do vídeo, deixa um comentário. Mesmo que não goste do vídeo, compartilha. Mesmo que não goste da Elisa aqui, mas se inscreve pra ver o canal crescer, né, gente? Porque, às vezes, a gente não gosta, mas a gente faz o bem pro outro sem olhar quem. Isso é muito importante. Muito, muito obrigada, amores de coração. Que Deus retribua pra você em dobro. Um beijo, um excelente dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.